Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotam, estou aqui com a Carol Simão e com, não é nem um convidado, é um amigo de longa data que a gente está trazendo para cá justamente para que ele esteja aqui nesse projeto, né, a gente já tem tantas coisas feitas juntos e queria apresentar para vocês que não conhecem ainda o Paulinho de Gáspare, ele é o podcaster cristão mais antigo do Brasil, né, ou pelo menos o podcast deles. Mais velho. Ele é missionário hoje na Espanha, junto com a sua esposa Adriana, eles têm um projeto parceiro com a gente no nosso outro podcast, o Ictus Podcast, então todos os meses a gente lê e comenta um livro juntos, lá no literário, que também aparece no podcast deles, mas sobre o podcast deles eu vou deixar ele mesmo falar depois de se apresentar aí. Tudo bem, Carol? Primeiro, para depois o nosso convidado ter um espaço maior para falar aí. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão e realmente é uma honra para nós podermos conversar sobre o livro mais importante da vida, né, com o Paulinho de Gáspare. Muito bom, gente. Legal demais estar aqui com vocês. O Leitura Bíblica Comentada é um projeto que eu curto demais, eu aprendo muito e me sinto privilegiado de estar aqui, até com pouca roupa para isso, né, para participar desse projeto, porque eu mais aprendo do que eu acho que posso compartilhar. Mas nós estamos aí, como dizem os cantores, os artistas, né, que vão para a TV, estamos aí na estrada já há 25 anos, com 25 anos de site do irmãos.com, que a gente comemorou esse ano, e o podcast já há 17 anos também, como o Tan falou, podcast antigo, o mais antigo ainda em atividade no Brasil, eu gosto de falar isso porque dá um peso, né, dá uma carteirada, não significa muita coisa, mas a gente já faz isso há muito tempo e a gente permanece aí produzindo esse conteúdo na época de gravação desse episódio, com 550 episódios no ar, então a gente fica muito feliz de poder contribuir um pouquinho com o Reino de Deus e passar um pouquinho do que a gente tem aprendido e compartilhar um pouquinho do conhecimento das pessoas que participam com a gente também, então a gente aprende e quem ouve a gente aprende também, então é uma alegria estar aqui com vocês. É, fica a super dica para você ouvinte colocar no seu escutador de podcasts aí, né, o irmãos.com também, eles têm muito conteúdo cristão, muita coisa sobre várias coisas, assim, sobre viagens no mundo, muito sobre missões, sobre, assim, missões em contextos culturais e coisas como a evangelização entre indígenas, cara, é sensacional o conteúdo que eles têm lá. Então, se você não conhece ainda, vocês deviam conhecer, na verdade, eles antes de nós. Coloca aí o irmãos.com, dá uma pesquisada aí, com certeza vai ter algum assunto, alguns assuntos que vão chamar a atenção de vocês, depois vocês voltam para agradecer a indicação, tá bom? A gente tenta falar sobre temas do nosso dia, né, do dia a dia mesmo, assim, coisa que a gente está vivendo ou coisa que a gente está vendo no mundo, né, então sempre conectados à realidade, né, e essa é a nossa intenção sempre. Todos os temas, a gente pensa, como a gente pode conectar isso com a realidade das pessoas que estão ouvindo, com a nossa realidade, e é nesse sentido que a gente segue. Legal. Eu acho importante dizer que o podcast irmãos.com foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, nem sabia o que era podcast. Aquela rádio na internet, né? É, então, e assim, foi super diferente, eu gostei pra caramba, e eu lembro, até hoje, o primeiro episódio que eu assisti que foi sobre finanças, que inclusive o TAM participou e eu nem conheci o TAM ainda. Foi o primeiro que eu gravei, eu acho. Que massa. É, o mundo é pequeno. Não, esse negócio de podcast é louco, eu lembro de, há muito tempo já, né, Paulinho, de vocês darem como presente pra ouvintes um pendrive com todos os episódios publicados até então. Cara, eu achava o máximo, todo mundo queria ter aquele pendrive. Hoje não faz nem sentido um negócio desse, né, que coisa. É, você vai fazer com isso, né? Mas tem gente que tem até hoje lá, guardadinho. Tem como memória afetiva, né? Mas a Carol tava falando, ah, o irmãos.com foi o primeiro podcast que eu conheci. Provavelmente foi o meu primeiro, eu não tenho 100% certeza disso, mas eu tenho boa certeza disso, mas eu acho que o que mais me chama atenção é que eu ouvia muitos podcasts que eu não ouço mais. E o irmãos.com sempre foi ficando, sabe? Eu continuo ouvindo e continuo me deleitando muito no conteúdo. Então, assim, ele conseguiu vencer essa barreira de, ah, cansei desse assunto, sabe? Não, não aconteceu isso com o irmãos.com. E eu acho que isso é uma grande vitória, não sei se alguém já disse isso pra vocês, mas se não disse, tô dizendo aqui. Ah, que legal, cara. Muito bom. O que às vezes a gente ouve também são os saudosistas, né? Ah, bom era o tempo tal, né? Porque a gente cria essa imagem, né, de que antigamente as coisas eram sempre melhores. Então, às vezes eles brincam, o pessoal mais antigo do site, assim, falam, ah, bom era o tempo do mural, né? Legal o tempo, era a nossa rede social dentro de irmãos.com, né? Então, as pessoas ficam lembrando dessas coisas. Mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai conhecendo novas coisas, a gente vai experimentando. Assim, a gente fica na mesma sempre, né? A vida evolui, as pessoas evoluem, o conhecimento evolui. Então, eu acho que a gente vai caminhando e quem consegue acompanhar essa jornada vem com a gente. E a gente fica muito feliz em saber disso, tá? Tanto tempo acompanhando a gente aí. Mas estamos aqui para falar sobre o capítulo 6 de Salmos, né? Vocês sabem que estamos aí num intervalo entre livros bíblicos. A gente terminou Oséias, a gente vai começar Efésios. E nesse intervalo a gente tem três capítulos em Salmos. A gente já lançou semana passada Salmos 5. Nessa semana, Salmos 6. E semana que vem, Salmos 7, antes de entrar em Efésios. O Paulinho foi um convidado nosso para seguir aqui como co-host no episódio aqui em Salmos 6. E a gente decidiu dividir essa leitura em três partes. A gente vai fazer a leitura até o verso 3, depois do 4 até o 7, depois do 8 até o 10. Assim, todo mundo lê um pouquinho. E tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. Como sempre, eu gostaria de agradecer à editora Mundo Cristão por emprestar pra gente a nova versão transformadora. E também à Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora que a gente usa de fundo. A leitura, como eu já falei, vai ser dividida em três partes. A Carol vai ler a primeira, o Paulinho vai ler a segunda e eu leio a última. Muito bem, Carol. Sua vez. Beleza. Então, do versos 1 ao 3. Vamos lá. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Nos salmos a gente sempre tem aquela questão que não é exatamente um texto inspirado, pelo menos não tem tanta garantia quanto isso, que é o título. Tanto que a gente nem leu aqui. Mas, na NVT, ele aparece aqui ao regente do coral, que já apareceu nos últimos salmos todos, né? É uma canção, um salmo, né? Dedicada aí, ou pelo menos encaminhada ao regente do coral. Um salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de oito cordas. Na verdade, aqui, estudando um pouco, o termo não dá pra ter certeza se é um instrumento de oito cordas, ou se é uma oitava. E aí, um dos autores que eu pesquisei, ele sugere uma oitava abaixo. Porque esse é um texto de lamento, né? É um texto de penitência. Na verdade, são sete salmos ao longo do saltério todo, que são tradicionalmente conhecidos como salmos de penitência. Esse é o primeiro. Pensando na nossa musicalidade, a Carol tem muito mais propriedade pra falar disso do que eu, né? Mas a ideia de trazer uma oitava abaixo, se for esse o significado mesmo, é pra tornar a música mais contida, mais down, assim, mais baixa. O que a própria musicalidade faria com que a música ficasse mais introvertida, talvez, ou mais triste, combinando com o conteúdo. É, triste, né? Isso mesmo. O curioso dos salmos penitentes é que a tradição cristã associa cada um deles a um pecado capital. Vocês viram isso? Ah, esse eu não tinha visto. São sete salmos penitentes relacionados a sete pecados capitais. Então, os salmos são o 6, que é esse, depois o 31, o 37, o 50, 101, 129 e 142. O salmo 100, ele tá relacionado a uma oração contra a soberba. O salmo 31 contra a avareza, o 37 contra a ira, o 50 contra a luxúria, o 101 contra a gula, o 129 contra a inveja e o 142 contra a preguiça. Nossa, olha isso. Qual que é o 6, nosso? O 6 é contra a soberba. Que legal. Porque ele fala, né, que ele se achava, né, que ele tava lá numa posição diferente e ele se coloca na posição dele, né? E isso é interessante, é. Cara, demais. Tem a ver muito mais com a tradição e coincide, né? E eu nem sei se os sete pecados capitais saem dos salmos ou é uma adaptada que se dá, né? Ah, são sete salmos penitentes relacionados aos sete pecados capitais. Ah, mas é interessante. Mas é assim que a tradição cristã católica, pelo menos, encara esses salmos. Eu, inclusive, achei um texto de um santuário católico aqui, escrito pelos padres Barnabitas, que ele faz a relação de cada salmo e faz uma oração relacionada a cada salmo. Então, é algo que é bem... parece bem difundido pela tradição católica. Cara, no mínimo curioso, né? No mínimo, mas acho que pode ser muito mais do que só isso. Olha, já valeu minha presença aqui, hein? Nossa, demais. Já pode assumir a titularidade, né? A gente tinha visto no salmo 5 que o autor, assim como no salmo 6, é o rei Davi. E no salmo passado a gente estava fazendo a tal da conjectura, né? Será que foi na época que ele estava sendo perseguido por Absalão, né? E aí, aqui nesse salmo, eu li que pode também ter sido na época que ele estava sendo perseguido, né? Pelo próprio filho, mas esses três primeiros versos dizem muito em relação à saúde dele, né? Que ele estava, assim, enfermo. E por isso que ele realmente pede pra que Deus tenha compaixão dele, porque ele está fraco, pra Deus o curar, né? Então, eu li que pode ter sido essas duas questões, né? Ou a da alma ou a do corpo. Eu acho que podem ser as duas, assim, pela minha impressão. Claro que a gente está falando de uma exegese tão profunda, assim. Mas quando eu leio, eu vejo que ele está devendo alguma coisa. Então, claro, no começo do texto, ele pede assim, senhor, por favor, por favor, senhor, não me repreendas em tua ira, nem me discipline em tua fúria. Talvez ele esteja relacionando a sua saúde física ao pecado, né? E ele traz isso em outros salmos também, que a gente vê essa relação. Então, quando ele se vê doente, provavelmente ele relaciona o pecado e fala assim, senhor, eu tenho misericórdia, me livra dessas, compadeça de mim, porque eu estou fraco. Eu não tenho nem forças pra lutar nesse momento, né? É, num primeiro momento, lendo, eu tive essa mesma impressão do Paulinho. Ele está lutando contra algum pecado. Eu nem tinha imaginado em doença. Aí, quando a gente foi estudar, né, sobre isso, olhar um monte de livro por aí, vários trouxeram esse negócio da doença. Da doença, eu falei, cara, mas da onde? Aí, depois, se você ler de novo, você percebe que, não, tem, talvez, aí uma doença física envolvida, mas eu acho que a NVT, ela nem traz o termo alma aqui, né? Mas se a gente for olhar no original e nas tradições mais antigas, ela vai aparecer, não no sentido de... No versículo 3, né? É, eu acho que aparece até em mais do que um versículo só. É quando fala meu coração aqui na NVT, né? Meu coração está muito angustiado, né? Tem a ver com a alma mesmo. É muito esse negócio do meu corpo sofre, acho que... E aí, acaba surgindo a ideia da doença, né? O meu corpo sofre as consequências de algo maior. Eu acho que é muito isso. Até o final do Salmo, me dá mais certeza do que vai pra esse lado mesmo, né? Mas não dá pra negar que o Davi, ele tá destruído aqui, né? E é muito interessante de ver, né? Eu achei até irônico, né? Porque ele começa muito preocupado com um Deus castigando ele. Não me repreendas em tua ira, assim, Deus está irado com ele por alguma coisa que ele não conta no Salmo, né? Não é à toa que é um Salmo penitente, né? Tenho compaixão de mim, eu tô fraco. Então, ele se humilha diante de Deus, ele se coloca realmente como 100% dependente de Deus. E aí, no 3, parece que dá meio que uma virada, né? O meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? No sentido de que, poxa, primeiro eu começo um discurso falando Não, não, não me bate, não me bate, né? Pensa aí, sei lá, num pai disciplinando o filho. Não faça nada ruim comigo. Mas no 3, ele tem uma intimidade tão interessante e tão, sei lá, certa com Deus que ele fala, tá, mas você não vai vir me restaurar, né? Que hora que isso vai acontecer, sabe? Ele tem essa certeza. Eu achei jocoso até. Falei, ué, ele estava com medo de Deus ou ele está buscando a ajuda de Deus? E acho que é um pouquinho de cada coisa, sabe? É um pouco dos dois. O comentário do Spurgeon é sobre esse Salmo. E nesse momento, ele fala que... Davi já tinha reconhecido o seu pecado. E ele sabia da misericórdia de Deus. Então, ele estava esperando por essa restauração. Então, ele fala, quando somos convencidos do pecado, nós sabemos o que é contar as horas para a misericórdia chegar. Então, ele já sabia a situação que ele estava. E ele sabia qual seria a recompensa, digamos assim, do pecado dele. Mas ele conhece a misericórdia de Deus. Então, ele pede, Senhor, se o Senhor vem me restaurar, não demora não, porque eu estou muito angustiado, né? E, cara, é muito legal isso, né? Essa reação que nós, como filhos de Deus, podemos ter. Porque, sim, a gente sabe que vem uma disciplina de Deus em alguns momentos. Só que, sim, a gente sabe que vem uma misericórdia de Deus também, né? Então, essa certeza de que, olha, eu já fiz o que é necessário, que é me humilhar e me arrepender e me colocar diante do Senhor, já está feita essa parte, olha. E não é que estou fazendo pró-forma, sabe? Não é aquele filho que fala, não, desculpa, desculpa. Não, é um coração contrito mesmo, é um coração arrependido de verdade, mas tão certo desse perdão, assim, que, pelo menos pra mim, é uma lição muito grande. É, o bom é ver a confiança dele em Deus, né? Que, apesar de estar ali... Isso a gente vê em todos os salmos que a gente tem estudado, como o Davi confia que Deus vai protegê-lo, que Deus vai abençoá-lo, né? Então, assim, ele sabe que ele vai passar por aflições, o que nos faz pensar que a gente também vai. Mas que Deus está aqui e ele vai nos proteger e nos abençoar, né? Podemos seguir? Podemos. Inclusive, o versículo 4, ele continua nesse tom, né? E eu não lembro se era eu ou era o Paulinho que ia ler. Pode ser eu. Não, eu vou deixar os últimos pra vocês, porque os últimos são os mais difíceis. Vamos lá. Do 4 ao 7. Mas não é quem lê que comenta, não, tá? Isso. Versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça à vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Bom, ele continua com a súplica, né? Ele continua reconhecendo que o Senhor vem, e ele fala, vem logo, né? Do jeito que ele termina. Quando o Senhor virá me restaurar, no versículo 3, volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Ele joga pra Deus, né? A coisa é por causa de Deus, não porque eu mereço, nem nada do tipo. É, tu tens misericórdia, tu tens amor. Prometeste que virias me salvar, né? Aí o tom jocoso eu vejo aqui, né? Eu gosto de ler isso aqui, quando ele fala. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Ou seja, o que o Senhor vai ganhar se eu morrer, né? Eu posso te oferecer tanto em vida ainda. Mas a gente também vê que ele demonstra aqui o medo da morte, né? Ele estava realmente, parecia assim que a morte era iminente pra ele. E ele vê, mais uma vez, Deus como o único que poderia salvá-lo nesse momento. O que me faz pensar que ela fala que muita gente comenta aí. Ah, você é crente? Você não precisa ter medo de morrer. Claro que eu preciso, eu não quero morrer. Agora, a certeza que eu tenho pós-morte pra onde eu vou é outra coisa. Mas, caramba, se você tá doente, você não vai no médico? Se você não tá sentindo dor, você não toma medicação? Todo mundo tem medo de morrer. Super entenda aqui, Davi. E talvez possa confundir ou deixar a gente um pouco incomodado, né? Com a teologia da coisa, né? Nossa, como assim? Ninguém vai te louvar depois da morte? Ih, a vida eterna. Ih, aquela coisa toda que a gente tem hoje. Mas a gente tem que lembrar que a revelação bíblica, ela foi progressiva. E essa questão de o que acontece depois da morte, na real não tá nem muito resolvido até hoje, né? A gente tem uma ou outra informação e a gente tem informação de que nós vamos estar em, assim, ativos mentalmente de alguma forma, louvando eternamente a Deus. Isso é uma realidade. Mas talvez pra época de Davi, isso não era tão óbvio. Não era uma teologia tão desenrolada, biblicamente falando. Então, eles sabiam que de alguma forma as almas estariam com Deus, mas acho que não ia muito mais do que isso, sabe? Então, acho que é bem listo um texto desse sem colocar em xeque. Ah, nossa, como ele não sabia de teologia. Não, só a revelação progressiva que não tinha alcançado esse tema com a profundidade que a gente tem hoje. Então, cuidado, tá? Porque a Bíblia tem dessas coisas, hein? É, inclusive, o rei Ezequias, lá em Isaías 38 e 18, ele usa mais ou menos a mesma fala, né? Ele diz assim, Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Então, é bem isso que o Paulinho falou, né? Que essa questão da morte é porque, poxa, se eu morrer eu não posso mais te louvar, né? Então, me deixa aqui vivo. E essa ironia que o Paulinho falou me fez lembrar de um outro texto bíblico que eu acho que tem o mesmo estilo de ironia, vai? Vocês lembram quando Moisés tá com o povo no deserto depois da saída do Egito? E Deus vem e fala, ah, não aguento mais, vou dizimar todo mundo. E aí o Moisés vai orar pelo povo e na oração ele fala, mas Deus, todo mundo viu que você tirou esse povo do deserto. E agora você vai matar eles, todo mundo no deserto? O que que eles vão pensar do senhor? É a mesma coisa, né? Assim, eu, humanamente falando, eu acho que é uma ousadia que eu não teria coragem de fazer. Mas esses dois personagens aí, o Moisés e o Davi, tiveram. É, parece que tá falando pra Deus, né? O senhor não tá pensando direito, não, né? É, então. Isso é bem ousado. Mas isso demonstra também, né? Os salmos têm muito disso e às vezes a gente se pega questionando esse tipo de coisa, né? Mas é o coração humano sendo aberto diante de Deus, né? Inclusive suas dúvidas, seus anseios e a liberdade de poder falar diante de Deus aquilo que está no coração, né? Então isso é mais uma prova disso. Eu acho que na cabeça de Davi, nem na de Moisés, não tava assim. Ah, Deus não pensou nisso ainda, eu tô chamando Deus à razão, né? Mas é simplesmente, ele querendo dizer assim, do coração dele, colocando pra fora aquilo que ele pensa, né? É, porque eu acho que a relação que tanto Moisés quanto Davi tinham com Deus, era uma relação assim, muito mais de amizade, né? Eles, nossa, eu não consigo nem mensurar como que era, porque era uma confiança, era uma liberdade respeitosa, né? Muito grande. Então, às vezes pra gente fica assim, né? Meio, ó, será que isso aí não é meio errado e tal? Mas não, né? Era o jeito que eles lidavam com Deus e que Deus lidava com eles, né? É, eu já disse algumas vezes, eu acho que revela muito da intimidade que eles tinham, né? Sim. No caso de Moisés, por exemplo, lá no final do Êxodo, né? Quando tá falando sobre quem foi o Moisés, diz que nunca teve ninguém que falasse com Deus face a face, como Moisés teve, sabe? Cara, é uma afirmação que sempre me chama muito a atenção quando eu passo por lá. Não teve, sabe? Então, pra Moisés faz muito sentido. A gente tem Davi sendo chamado do homem segundo o coração de Deus, sabe? Eu acho que isso é muito mais intimidade do que qualquer outra coisa. Eu acabei de lembrar de uma situação que aconteceu ontem, né? Em relação de pai e filho. E se a gente encara Deus como pai, a gente não pode ter vergonha de fazer nenhuma pergunta pra ele, né? E ontem eu tava conversando com o meu filho mais novo e ele fazendo várias perguntas pra mim. Às vezes a gente sai caminhando e tal. Ontem, no caso, foi durante o banho, né? E eu do lado de fora do boxe, ele tomando banho, ele fazendo várias perguntas, assim, mas perguntas do dia a dia, coisas do dia a dia, assim, sobre... Tava perguntando como que a água esquenta, que a água chega quente no chuveiro aqui já na Espanha e tal, né? Aí na última pergunta ele fez assim, ó, tenho só mais uma pergunta, desculpa se eu tô te incomodando. Eu falei assim, nossa filho, você nunca vai me incomodar com uma pergunta. O que você quiser perguntar, você pode perguntar pra mim, né? Aí eu falei assim, nossa, será que por algum momento transpareci que as perguntas dele estão me incomodando, né? Aí ele perguntou outra coisa, do sistema da água aqui e tal. Aí eu reforcei isso, filho, nunca tenha vergonha nem medo de me fazer uma pergunta. Você tem que ter essa liberdade, né? E se a gente ver Deus como pai, né? Acho que a gente não pode ter medo de fazer nenhuma pergunta pra ele também. Ou de colocar nenhuma dessas dúvidas, os nossos questionamentos. Até porque ele já sabe, né? As nossas perguntas antes da gente fazer, né? É, e essa liberdade, né, que Moisés e Davi tinham diante de Deus de poder perguntar essas coisas. E vários salmistas vão fazer essa pergunta. Eu acho que a gente tem que buscar também pra poder se relacionar melhor com Deus. Não ter esse medo de levantar qualquer questão diante dele, né? Sim. Uhum. E acho que ainda nesse bloco a gente tem que destacar a questão do sofrimento de Davi, né? Chorando a noite inteira, inundando a minha cama, essas hipérboles e tal. E acho que é importante a gente dizer isso pra mostrar que cristão também sofre, né? E que tudo bem sofrer. A gente tem momentos e tem noites em que a gente vai chorar pra caramba. E isso não é uma fé fraca. Isso é só a realidade da vida. E o fato de você convidar Deus pra participar desse seu sofrimento revela, um, a sua própria humanidade e, dois, a sua proximidade de Deus. Acho que é bem louvável, inclusive, passar por esses momentos. A gente vê, acho que é eclesiastes, né? Que tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo disso, tempo daquilo. Sim. É normal. Então, não se sinta mal diante de Deus porque, poxa, como que eu, um cristão, tô passando por isso, ou tô pensando isso, ou tô questionando aquilo. Eu não poderia fazer isso. Eu acho que é um discurso que a gente não deve ir porque, cara, não é a realidade. É normal você chorar, é normal você sofrer e faz parte, faz parte. Vamos lá? Terceiro bloco, então. Eu posso sair agora. Vocês continuam. Não, abram que até o final. É, né? Não, tem que ficar aqui. O contrato é o salmo todo? É tudo. Exato. É mó pequenininho, pô. Eu não sei, mas é pelo tom. Então, eu e a Carol vamos ficar só ouvindo o Paulinho falar, né? Porque ele brilhou tanto no começo, né? Mas vamos lá, a partir do verso 8, então. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá a minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente envergonhados. Sabor de mel, né, gente? É, é inspiração. Aí começa. Porque nesse finalzinho, né, ele fala sobre a restauração que vem de Deus, a certeza da restauração, mas ele não deixa de mencionar a derrota dos seus inimigos, né? Sim. Que é algo que vem entrar forte, inclusive no próximo salmo. Boa sorte pra vocês, salmo 7. Que é o primeiro dos salmos imprecatórios, né? Que são os salmos mais difíceis da Bíblia. Na real, já teve algumas ideias de imprecações aí nos anteriores. Nos anteriores, né? Parece que aqui é o link pro sétimo, né? Que vai entrar com força total. A gente vai ver trechos como Ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, né? Então, assim, daqui pra frente a gente vai entrar nesse tom aí. Isso é bem complicado pra gente, né? Na era da graça, né? Com tudo que Jesus ensinou sobre amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, olhar lá pra trás e ver alguém como Davi desejando esse tipo de coisa, né? Mas tá na Bíblia, a gente não pode pular esses versículos. E tem que lidar com eles. Eu acho que o primeiro destaque que a gente tem que fazer antes da gente entrar realmente no conteúdo é perceber que até agora, até o verso 7, é Davi conversando com Deus. Pensando na estrutura da língua mesmo, ó. É uma conversa. Ó Senhor, né? Comece a moração dele com Deus. Aqui muda a pessoa pra quem Davi tá falando. Ele não tá mais falando com Deus. Ele meio que, ok, terminei minha conversa com Deus. Que era aquela conversa quentinha de restauração e tudo. Aí ele vira meio que gritando pra todo mundo, né? Vocês aí, ó, afastem-se de mim, hein? Eu tô com Deus aqui, ó. E ele tá escutando o que eu tô falando, hein? É meio que por aí. E aí ele dá a garantia, né? O Senhor ouviu a minha súplica. Vocês se lascaram, porque Deus tá do meu lado. Né? Vocês se deram mal. E agora, não só vocês estão lascados, mas ele meio que dá o tom de qual é essa lascada que essa galera vai tomar, né? Eu não sei por que que o Spurgeon fala isso, mas ele fala que muda-se o tom musical. Eu não sei se ele usa só como uma metáfora ou tem algum indício, né? De que realmente sobe o tom da música aqui e chega num momento mais, né? De ápice ou de grandiosidade dentro da canção que tava sendo composta. E quando você falou no começo, Tan, que provavelmente foi uma música composta pra se tocar numa oitava menor, talvez a gente possa imaginar que aqui volte pra oitava normal ou suba até mais alguma, porque é a hora da conquista, né? É a hora da vitória e é a hora que os inimigos vão ser colocados debaixo dos seus pés. Mas, gente, a mudança de tom, né? De Davi é muito incrível, né? Porque ele tava até agora ali encharcando o colchão dele, falando Deus, meus ossos, eles estão aqui enfraquecidos. Mas aí, né? Tem essa mudança drástica, né? Olha, eu consegui vitória sobre os meus inimigos. E eu acho que era muito dessa questão. Davi era um rei muito... Davi tinha muitos inimigos, né? Então, realmente, acho que os inimigos dele estavam ali só esperando que ele caísse, que ele morresse, que, enfim, ele tivesse uma derrota muito grande pra poderem conquistar, né? O que ele tinha. Incluindo o próprio filho, né? Absalão. Então, ele tá deixando aqui bem claro, ó, eu tô sofrendo, mas tem um grande mas aí, né? Teve um autor que eu li, Carol, ele até sugere que esse verso 8 em diante não é escrito no mesmo momento em que Davi tá escrevendo o início. Que faz sentido. É como se ele estivesse, sei lá, sofrendo fisicamente por algum pecado ou por alguma coisa que a gente já tenha mencionado aí. E aí, de repente, passou, sei lá, quanto tempo, talvez dias, onde ele foi curado dessa doença, ou seja lá o que foi que o afligiu aí. E ele ganhou um novo ânimo, sabe? As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. De repente, ele acordou no outro dia exultante e falou, ó, passou. Agora, deixa eu terminar o meu salmo aqui. Ele usou o poder de editor dele, né? E falou, não, não precisa terminar daquele jeito, não. Tem uma esperança ainda. E ao mesmo tempo que ele agride, vai, as pessoas aí dentro do seu salmo, é uma forma de exaltar o poder de Deus também, né? De mostrar para as pessoas, até que estão lendo e cantando esse salmo, o quanto é importante a vida séria com Deus e o quanto Deus realmente pune aqueles que não o seguem. E é isso. No final, os inimigos dele acabam envergonhados, né? É, e pelo que o Paulinho falou aí, na verdade, eu ainda não tinha lido o salmo 7 pra semana que vem. Mas se é nessa linha aí mesmo de imprecatório... É o primeiro imprecatório. É, uma boa introdução mesmo. Na lista de salmos imprecatórios, né? É, então. A gente já deu algumas ideias, como eu já falei nos salmos anteriores, se você não ouviu os capítulos anteriores de salmos, volta lá, sobre esse conteúdo, né? Eu acho que lá no prefácio de salmos, a gente falou também sobre o estilo de salmos imprecatórios, falou bastante. Eu acho que foi o Tiago Moreira que gravou com a gente lá? Foi. É, o prefácio foi. Então, talvez seja legal você ouvir lá, porque de fato são textos que incomodam. Me incomodaram por muitos anos. Hoje eu tô bem de boa com eles, assim. Sério mesmo, assim. Não que não sejam textos chocantes, mas eu já não tenho aquela sensação de que caramba, como isso está na Bíblia. Eu só acho normal estar na Bíblia isso. E segue. É, quando a gente lembra que são homens abrindo seu coração, o homem tá colocando todos os seus anseios, seus medos diante de Deus e Deus, às vezes, resolve, às vezes, a coisa fica aberta, né? Nem todo salmo, o salmista teve a oportunidade de voltar lá e colocar um rinzinho pra dizer o que aconteceu. Vão ter salmos que vão acabar na angústia mesmo. E termina. E é a vida. É o homem. É como a gente vê. É como a gente vive. E pensar assim era algo que era muito presente, né? Quando Jesus vem, ele mostra uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de encarar o mundo, de encarar o outro, né? Mas o que eles tinham na época era isso. E é isso que tá registrado aqui pra gente. E a gente que lide com isso, né? Pois é. A gente não pode esquecer que o Davi era o rei. E por causa disso ele tinha autoridade pra punir os seus inimigos. Só que ele não faz isso. Ele deixa isso nas mãos de Deus. O que já é uma grandiosidade pensando na humanidade de Davi aí muito grande. Que ele sempre... Também já falei várias vezes isso e acho que nunca é demais repetir. Ele tinha a tendência de deixar que o castigo viesse pelas mãos de Deus. Não pelas suas próprias mãos. Óbvio que na história do Davi a gente vê ele atacando povos. Atacando várias pessoas em vários contextos diferentes. Porque, enfim, era o esperado de um rei. Mas você percebe que no coração dele, ele sempre dá preferência pra que, olha... Os meus inimigos, eles vão ser derrotados. Por Deus. Não por mim. Legal. Acho que foi um episódio bem gostoso. Nesse clima lá em cima. Eu falei, foi muito bem como podcast. Pode seguir, né, nessa vida aí, se você quiser. Eu acho que eu... Eu tô pensando em começar um podcast. Não, mas só mostra pra gente que foi um convite certeiro. Eu já sabia, né? Mas confirmou. Prazer, gente. De verdade. Participar desse projeto. Vai durar aí muitos anos, né? Vejo sempre vocês prometendo. Vai durar muitos anos. E eu faço parte desse registro histórico aqui também agora. Que legal. Bom, mas falando sério agora, pra que isso dure muitos anos, a gente precisa do envolvimento de vocês, tá? Seja fazendo a divulgação pra todos os contextos possíveis. Porque, enfim, você tá divulgando a palavra de Deus, né? Muito mais do que divulgar a nós, é divulgar aquilo que tá à frente de nós, que é a palavra de Deus. E também se envolvendo ministerialmente com a gente, né? Nós somos um projeto missionário que tá levando a palavra de Deus, seja lá pra onde Deus quer que ela chegue, né? Porque a internet faz chegar em qualquer lugar do mundo. Então, se você quer se envolver com a gente financeiramente, acessa o link aí que tem na descrição do programa, onde a gente apresenta o nosso financiamento coletivo no Catarse. E se envolva. A gente realmente precisa de mantenedores pra que esse projeto tenha realmente essa longevidade toda que a gente espera que ali tenha. Beleza, obrigado Carol, obrigado Paulinho, obrigado ouvintes por estarem aqui com a gente, obrigado a galera do Discord que foi ouvindo, alguns passaram e foram nos deixando, outros chegaram no meio e é sempre muito gostoso essa interação que a gente tem com vocês. Semana que vem a gente volta, então, com o primeiro salmo imprecatório, o salmo 7. Boa sorte pra vocês. Obrigada, pessoal, é sempre um prazer. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Até mais, valeu! Tchau, tchau.